A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sara Moreira, campeã de Portugal dos 5 mil metros, como é que se sentiu nesta prova? Senti-me muito bem. É o meu primeiro título de campeã de Portugal de 5 mil, por isso é especial. Menos de nove meses depois do Guilherme nascer, portanto tem um sabor ainda mais especial. E eu estou muito feliz hoje porque senti-me, acima de tudo, como eu esperava e como eu queria, rumo a Zurique. O que é que podemos esperar em Zurique? Qual é a estratégia? A minha aposta em Zurique são os 10 mil, portanto acho que aí estarei no meu pico de forma da época, atendendo ao facto de que tenho poucos meses de treino. Acho que tudo o que eu fizer é muito bom, mas eu sou bastante ambiciosa e não vou esconder que lutarei por uma medalha em Zurique. É esse o principal objetivo, tenho os pés assentos na terra, sei que poderá ser ou não, mas estarei lá de corpo e alma para lutar por uma medalha. Ana Dulce Félix, vice-campeã nos 5 mil metros, como é que correu esta prova? Correu, correu bem. É óbvio que vínhamos aqui, nós somos obrigadas a vir aqui quem vai aos 10 mil metros, se eu vim cá para tentar dar o meu melhor e se conseguisse, claro, ser campeã nacional, acabou por ser a Sara e muito bem, tentámos ajudar uma a outra, tentar desgastar o menos possível, a Sara puxou uma volta, eu puxei a outra, a Sara nos últimos 600 metros foi muito mais forte que eu, saiu muito rápido, eu não consegui mudar de ritmo, mas acho que temos, o objetivo principal é daqui a uns dias, que é no dia 12 de agosto, a minha prova, e esperamos lá chegar lá e que as coisas corram bem. Em Zurique vai defender o título, o que é que podemos esperar da Ana? Sim, a pressão se calhar para mim é muito maior, uma vez já fui campeã europeia em 2012, é óbvio que agora vou lá, estou na partida como as outras, vou tentar dar uma melhor, é óbvio que gostava de revalidar o título, mas as coisas não são fáceis, porque todas nós treinámos para o mesmo, mas sair de lá com uma medalha ou se conseguir ganhar de ouro para mim era uma alegria grande, mas tenho que treinar para isso e não depende só de mim o resultado.